Bom, realmente o meu forte é a academia, tá? Meu nome é Giovanni, Giovanni Giboia, tá? Eu gosto de treinar, mostrar meus músculos, meus bíceps, meus tríceps. Normalmente eu vou na academia e as pessoas ficam me olhando, né? As pessoas costumam achar que eu sou gay, tá? Eu não sou gay, eu sou casado, eu tenho marido. E muita gente aqui na academia gosta de mim, né? Tem que me ver treinando. E é isso aí. Valeu, galera! E aí 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 Obrigado.